sacanagem voltei amigos um cachorro gigante um cachorro gigante deixaram no apartamento a gente tá falando sobre isso é eu tava conversando com a atriz que as vezes eles sofrem muito é bem raro quando o Murphy ele era pra ser menor mas ele é mas então a lógica filosófica se aplica a lógica computacional esse é o ponto ai achei rafa manda aqui no chat depois eu vejo amigo não se compra deixa eu ver vou deixar anotado não tem lógica fazer lógica eu vou dar uma olhada depois da live ai mano olha como eles eu já coloquei aqui ai meu deus a atriz já tá olhando a atriz já tá olhando achou muito babando ai nossa agora que eu vi eu vi as fotinho aqui ó rapaziada quando vocês forem procurar o servidor não abre os servidores na tela da live porque tem uns nomes complicados eu tô criando eu tô criando eu tô criando sem é tudo lógico direi que você tá correta porque eu vou falir nessa discussão ok a senha é essa que eu vou mandar no chat beleza tô criando e não mostra na tela porque aparece a senha viu quando se escreve pá que que é meu deus olha a cara dessa personagem jesus cristo olha a cara dessa personagem qual que é o nome da sala é é só da join ah tem que convidar vocês e pá pera ai não posso convidar vocês a sala é essa aqui ah ok tá não posso sim agora que eu vi tem um convidar amigo aqui mano pronto pronto aqui eu não tenho você na steam eu entrei não deixa eu mandar o código gente coisa importante vocês abriram o menu habilitaram o shot de voz em game e configuraram o mic tem que fazer isso eu configurei o mic eu só não sei se eu ó eu mandei o código de amigo eu fechei eu fechei eu vou ó abre opções de configurações de áudio ai vai no bate papo e tem que habilitar ele porque senão ele fica desligado em jogo e ai coloca o eu acho que post talk pra não deixar o microfone aberto e ai seleciona seu mic a gente provavelmente vai usar a gente provavelmente vai usar o in game acho mais interessante tá campo de visão 60 é um cacete 90 90 ahn aonde você viu você nem tem a quinta o meu jogo tá ligando eternamente aqui o de vocês demorou pra carregar? ah não eu nem ele fechou lobby ele fechou lobby ele fechou lobby ah tá então eu tenho que fechar? habilitado habilitei tá não tem como qual o botão do post talk deixa eu ver é o T é T é T tava vendo agora eu coloquei no mouse você vai convidar de novo rápido? vou, vou segurei tá beleza bom amigos eu já vou colocar o jogo na tela porque o nome das salas tem tipo Bolsonaro eu quero comer meu cu saca e não gosto de mostrar essas coisas na tela no lobby mesmo aparece? tipo a gente tem que startar não, não, não é que já tava assim escrita mano ah 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 deixa eu pensar uma outra assim ah você mostrou solomo mano pronto essa é a nova senha boa deixa eu ver o nome do servidor é o mesmo deixa eu convidar aqui ah você tem que me aceitar eu acho aqui eu não te aceitei? ué ah você não tá na Melissa pelo menos deixa eu ver deixa eu entrar na sala rapidinho eu já já eu vou deixar a colisão não sei se entrou não ninguém tá aqui no meu bagulho eu acho o meu tá no loading infinito não é que você não ai entrei você entrou sim se entrou nice ah deixa eu posto toque acho que você tá ou você tá falando no jogo ah não muta ali embaixo muta ali embaixo tem um microfone pode mutar ali embaixo ah tá boa mano que personagem feio pra caralho velho quem que eu posso pegar mais o Mickey fica aberto no lobby tem um serveríssimo eu vou em serveríssimo tem um serveríssimo esse número que foi mandado aqui é um número pra tentar entrar na sala alguma parada assim? não não era da Steam era o código de amigo ah tá olha ele segue o mouse até o personagem segue o mouse que legal não é fascinante impressionado ai mano eu achei muito engraçadinho e gente vocês vão querer ligar as câmeras e tal ou cada um fica só extremando assim? acho que cada um o seu tá bom ah apareci liga que o jogo vai até quatro pessoas não só tem três personagens não tem mais tem mais tem um outro personagem também outro menininho tem eu não vi tem 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 mesmo ah tem várias tem várias mano o cara que fez os personagens desse jogo tem um sério problema com narinas velho aqui já pode mostrar a sala né Selby não tem problema não né pode 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 ah tá ahn gente esse o mutar o mic aqui o mic fica aberto no lobby fica não né sim fica parece que fica porque eu tô ouvindo o Aquino falando eu não sei se eu mutei eu tinha mutado eu não tô ouvindo ela é peraí oi oi tá me ouvindo tá me ouvindo não não acho que é só o Aquino que tá com o microfone aberto tá ah agora vocês tão é não gostei dessa tá chocou peraí eu posso mudar meu manto? o que que significa isso? não a gente não tem ainda a gente tem que desbloquear a gente tem que desbloquear eu não faço ideia de como é que esse jogo funciona a gente vai descobrir eu não tenho ideia eu não vi nada é eu li a descrição da loja eles apareciam nos recomendados a descrição da loja que era multiplayer ou terror a descrição da loja dizia que a gente é quatro cultistas e eu não lembro o que a gente tem que fazer mas é isso a gente é quatro cultistas eu vou deixar a câmera em cima eu acho que fica melhor em cima não sei é eu deixei ali onde tá o discord ali em cima e direito a gente tem que fazer algo com o som a gente vai falar dentro do jogo a gente vai montar aqui quando começar e vamos embora já não tem porque fazer não tem mais o que fazer não mas vou montar aqui acho que vocês tem que dar ready no jogo pra eu poder começar alô alô tá funcionando alô alô vocês tão me vendo? você tá me acompanhado eu acho tá sim é acho que tá sancionada a webcam tá tá como eu posso fazer pra montar isso? volta no menu zoom volta no menu aí você vai em configurações de áudio e seleciona o microfone certo tá o quê? o que que houve? a atriz tem que configurar o mic só pra voltar no menu acho que eu tenho que sair sim sim tem que sair tá vocês tavam se comunicando pelo jogo? eu não tô ouvindo vocês eu acho você não tava? você tem que voltar no menu então e ligar o áudio porque a gente tava ouvindo não mas eu liguei e eu coloquei até o microfone e configurei certinho não então alô tô tô ué vai volta no menu pera por quê? vou voltar deixa eu ver certinho ó de áudio bate papo habilitado né moda de entrada de voz ah push to talk aqui acho que foi você me convida de novo? convido que loucura já é quarta-feira mano ainda é quarta-feira vocês não tem noção da quantidade de coisa que eu fiz essa semana mano essa semana ela está porra Fernando César brigada pelo Prime Alicubo brigada pelo Prime também muito obrigada por estarem me apoiando esse mês é nóis demais mano puta que pariu vocês não tem noção da quantidade de coisa que eu fiz essa semana mano essa semana eu fui no lugar fazer teste de covid eu tive que fazer compra de figurino eu fui no mercado eu limpei toda a casa eu puta mano eu tenho um monte de coisa e eu ainda vou passar a sexta-feira o dia inteiro gravando eu não sei se eu vou chegar a tempo da live eu não sei se eu vou chegar a tempo pra publicar o vídeo no youtube nossa mano que tristeza figurino é ué eu falei que eu tô fazendo um comercial rapaziada USA 2006 California's Coyote Valley is blistering under the summer sun Ana Puerta Ana Puerta Ana Puerta líder do culto local dos observadores de Azazel está sumida há semanas presta atenção após sua sucessão em 2004 Ana ficou psicada com a idade de sumonar Azazel em pessoa com a ideia durante dois anos Ana experimentou com rituais encontrados em teses antigos enquanto procurava uma maneira de convocar o demônio da cabra o grupo está preocupado que ela conseguirá alcançar seu objetivo mas com consequências terríveis como um dos seus seguidores mais confiáveis você decidiu ir até a casa de Ana para descobrir o que ou quem deu errado alguém deu errado Bagi não tem uma ferramenta do youtube para programar o horário que sai em vídeo então tem mas eu queria estar presente sabe quando eu lançasse o vídeo é rapaziada opa galerinha do mal é galerinha do mal a situação está complicada nossa eu achei que ia dar um susto naquela porta falei assim já era? é... se vocês segurarem o botão direito você troca sua lanterna normal pela UV temos um problema a gente não pode ultrapassar putz que pena vambora então ah velho melhor vazar melhor vazar cadê a Tris? será que a Tris e a Ana? ah o CH olha pra mim quer fazer uma competição de dança? vamos eu ganhei um campeonato de break em 2004 olha esse passinho mano a Tris caiu cadê ela? a Tris caiu será que ela é a Ana? não não é porque todos os personagens são os mesmos ah ela está aí meu Deus a Tris estava no cantinho do castigo mano vocês são gêmeas mano qual foi gente? gente eu tinha mudado meu personagem por que você copiou meu corte de cabelo? ai mano desculpa desculpa estava bonita demais vamos pra onde a gente vai agora o demônio não vai saber diferenciar quem caçar é isso é bom isso é bom não isso é terrível eu queria queria deixar vocês esperando sozinha nossa dá mesmo? eu acho que tem que ser assim 2 de outubro não foi fácil juntar eita e Tris? ainda bem que eu tinha bastante daquela droga de feno o que está acontecendo? pera aqui nossa ela está dentro do banheiro parece você tem que você tem que pular no pneu e W ao mesmo tempo os dois juntos não consegue mouse e teclado é jogo de primeira pessoa melhor usar o mouse e teclado tá opções vamos ver se eu consigo ela entrou no próprio jogabilidade tenta só usar o teclado e o teclado eu acho que funciona não precisa configurar não então vamos tentar voltar vai Tris vai Tris tá acho que vai obrigada obrigada pelo apoio aqui nossa você entrou num tá mano você entrou num num tempo de guerra segura a W ae Zerar ae Zerar ae é isso meu Deus ela pulou a cerca yes ae vambora tá lê a carta pra gente lê a carta pra gente eu senti que a gente tava tipo com um priminho de 6 anos você não conseguiu pular cerca tá ligado acostume-se Rafa é assim que é jogar comigo tá vamo lá ó dia 14 de outubro não foi fácil juntar as cabras pro ritual ainda bem que eu tinha bastante daquela droga de feno eu tô começando a me perguntar se foi uma boa ideia fazer isso sozinha o Nathan sempre disse que eu deveria estar com meu povo quando a hora chegasse me sinto estranha minha pele parece que tá queimando ou ela tá invocando tá ou ela tá na puberdade os dois é então a verdade talvez os dois gente tem uns negócio aqui atrás mais uns pedaços de feno sulto eu peguei um na mão eu acho tá na minha mão calma aí gente eu peguei um feno no chão ele tá na minha mão ele tá na minha mão nossa tá mó não a gente tá descalça mó lama mano que nojo pera tá na sua mão você pegou um feno você pegou um feno ele tava ali atrás mas eu não sei o que que eu faço com isso dá pra bater em alguém? a gente consegue dar a volta aqui? eu não consigo nem usar o item rapaziada eu vou esperar vocês aqui no banquinho achei que era xadrez pra jogar um xadrezão é um litro olha o gambito da rainha mano o cara não aguenta velho é um banco meu amigo alô demônio tá aqui alô demônio alô demônio alô demônio alô demônio demônio alô demônio Alô, demônio? Demônio, boa noite Alô, demônio Demônio, boa noite, alô, alô Você tá aqui? Ô gente, dá pra dar a volta por trás da casa lá Não tinha nada, é só uns barril pegando fogo Dá pra... Dá pra abrir a porta? Vocês tentaram abrir a porta? Ainda não, mas a gente vai... É que dá pra dar a volta aqui por trás, ó Vem comigo Dá pra vir aqui Eita, o cachorro latiu O cachorro? O que foi isso? O cachorro? O que foi latindo? Não, é um dog, é um dog Gente, será que tem que botar feno na fogueira? Ah, eu entrei, mas não tem nada aí, não Caralho, o senhor velhíssimo tá com o físico em dia, né? O velho corre que é uma beleza É, tá trancado mesmo, vambora Vamos dar a volta ali, vamos dar a volta ali Ali... Ô, tem uma pá aqui Alguém pega pra dar uma pasada? É, eu vi também Cuidado com o cachorro Alô, demônio? Alô, demônio? Alô, demônio? Ó, tem uma porta aqui Tem uma porteira Gente! O que é isso? Gente! Olha aqui, tem umas cabras de olho vermelho Terrível Olha aqui o horse Não, não abre não, não abre não Tá maluco? Gente, tem uns negócios piscando lá Vem comigo, tem uns negócios piscando lá Vem O que? Tem um galão, tem um galão Eu tô com o feno na mão Feno é importante Tá, tá na sua mão Tá na sua mão, um galão Uma gasolina eu acho Uma gasosa Ô, vem comigo Vem cá, vem cá, vem cá Ah, mas eu queria dar uma olhadinha só Tem, tem outra porta aqui Tá aberto aqui? Pô, na real Tinha uma janela meio aberta lá na entrada Será que não consegue abrir a janela e pular nelas? Tem janelas aqui também Vamos ver É, eu acho que o jogo quer que a gente encontre o diabo, né? Eita, tem mais gasolina aqui Alguém vem lá, vem aí Mano, o que a Ana tava fazendo, velho? Ô, dá pra botar a gasolina aqui, ó Olha, ô louco Eu posso botar o O feno? E a gente vai conseguir botar o feno aqui também Como que você colocou? Você só apertou E? Se tinha um demônio que vai surgir Ponto, eu acabei de fazer Você só apertou E? Porque eu não consegui colocar Ah, ok Não, não abre as cabras não Na moral Tem uma carta, lê aí Ah, 16 de outubro É dois dias depois de lá ter começado o ritual sozinha Isso é o que nós, observadores, sempre sonhamos Tá quase na hora de sacrificar as cabras Eu preciso ser a pessoa a sacrificá-los Envolver qualquer pessoa agora Quebraria a minha ligação com a Azazel E ele seria banido Porque eu tô tremendo Tá Ah, então a gente tem que Tacar a cabra no fogo Vambora Mano, é sério? Tem uma carta de cabra no fogo Eu tenho a chave Deito Um, dois, três Cinco, seis, dez Dez Um, dez cabras A gente tem que queimar Achei outra rosinha Tem uma na direita aqui Eita, qual que é dessas rosas? Uma fro pra uma fro Ah, é pra pegar Todo mundo pega as fro, gente Colecionável Todo mundo tem que pegar? É, cada um tem que pegar o seu Quando o Rafa pega, pega só pra ele Como vocês estão pegando a parada? No E, no E Será que foi isso que as cabras tomaram pra ficar daquele jeito ali? Aqui, Tris, vem cá Aqui pro lado Cadê a Tris? Vocês acharam da rosa? Ela tá frente Tris, aqui, mano Tris, perdeu Aqui, daqui, daqui Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Siga a nossa voz Tá, eu vou libertar as cabras Atenção Pera, cada um tem que pegar uma cabra Pra ajudar a levar lá Vai Pega uma na mão Ai Caralho, pega as cabras Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega as cabras Corre atrás da cabra Corre atrás da cabra Cadê? Mano, essa cabra tá no buraquim Nossa, desse... Mano Ah É uma ratoeira É uma cabreira É uma cabreira Fica muito longe a voz de você Nossa, tem outra cara Tem outra cara A vida é assim, né? Aqui, eu tenho problemas de ouvido Tem uma flor ali, ó O dia seguinte, o dia seguinte do ritual Consigo ouvir a voz de Azazel em minha... Cadê você, tadinha? Vai perder o lore, mano Tô aqui, mano Tô aqui, mano Ah, tá, tá, tá Eu consigo ouvir a voz de Azazel em minha mente Sentir sua raiva em minhas veias Eu tô perdendo o controle Eu não entendo Não consigo parar de falar essas palavras estranhas Conforme as falo Se eu sei que eles estão chegando em minha volta aí Ih 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 Ih, outra chave Porão Ih Uau Mas pera, o porão não é aqui? O porão sempre tem a rave Não, então Mas a gente vai abrir por dentro, entendeu? Entendi Alguém tem um furto por aqui, mano? Ah Pera, alguém tem o que? Tá aparecendo Alguém tem furto por aqui Acho que não Ó, tem mais coisa pra... Oh, tem uma sinuquinha Alguém quer bater uma sinuquinha aqui? Nossa, bora Tem uma sinuquinha agora aqui, bora 2x2, mano Também 4 pessoas, fechou, vem cá Nossa, é isso Chega aí Uuuuh Pega o taquinho, pega o taquinho Olha, botar um tocadisco aqui, ó Tem pizza Pera, como é que tem pizza se ela acabou de morrer, mano? Nossa, essa pizza deve tá gostosa Hummm Nossa Meu amor, a mina foi fazer um ritual satânico e ela pensou Vou pedir uma pizza aqui, mano 2x2 Ela pediu uma pro demônio também, né? Ah, mano, ela comeu a pizza pro demônio, botou tocar uma musiquinha aqui no vinil Ah, tem outra flor aqui, gente Em cima da pizza Olha, tem mesmo Quem que... Eu tô presa Falando não Sim Uma tem o que? Que a gente precisa confirmar aqui, vem cá comigo, ó Qualquer um de vocês Hum Eu peguei uma chave Mas eu não sei se vocês têm acesso a essa chave ou se eu que peguei tenho que abrir A gente vai descobrir isso agora Pera, não é aqui, é aqui a gente sai, é pro outro lado É, é aqui Pra cá Onde que tinha uma rosa aqui? Tem duas portas Falaram que tinha uma rosa aqui dentro, em algum lugar Onde tá? Ah, ali, aqui Tava por aqui, ó Eu não lembro Mas é lá no... Aqui, ó Boa, tem uma porta aqui também Boa, obrigada Tem uma porta aqui, Celt Tem uma porta aqui atrás Essa aqui que a gente abre Vamos ver, vamos ver Tá, você vai primeiro, eu acho que você tá com a chave Você precisa da chave Não deu, não deu Ah, deixa eu botar, deixa eu não dar Caralho, aperta o botão direito, agora que eu vi, mano É então, luz UV, lanterninho UV É pra ver as marcas do diabo Quem pega a chave precisa abrir Eita, pera Ah, mas ela volta Ela volta, ela regenera Será que a luz UV mata o diabo? Por isso que ela tem cooldown? Eita, as facas na parede, mano Que isso? Rapaziada Tá piscando Tá piscando Tá piscando Ele tá vindo? Sai porra, deixa eu subir, mano Tris Tris, não fica no corredor, Tris Ela tá rindo Ela tá rindo Ela tá rindo Realmente aqui, que porra é essa, mano? Meu Deus, velho Que é isso? A minha lantera apagou Acende a luz UV, acende a luz Ué Gente Gente Ela foi o Jeff the Killer, não tô de brincadeira O que aconteceu com essa mulher? Tadinho Mano, que... Mando do céu Que mini estranha, ela tem um corredor inteiro com uma foto dela na parede só Precisa da chave do escritório, se alguém achar é aqui Nossa Tá Tá acalmado Ai, eu abri uma porta, eu abri uma porta, eu abri uma porta Nossa, tem muito lugar pra olhar, calma O tempo tá passando, é melhor a gente correr e achar... Tem uma rosa aqui, tem uma rosa em cima da mesa Eu tô carregando um feno Algum dia de outubro Eles parecem ter medo da luz Eu tô tentando pará-los, mas socorro, me ajuda Tá, eles tem medo da luz Quem são eles? Tem mais do que um? Que beleza Não faço ideia, a gente só... Tá, eu abri umas portas lá atrás Mas eu não entrei nelas, não Acho que nesse ponto, talvez a gente tenha que resolver É, a gente consegue abrir a porta Vamos voltar lá Conseguimos a porta Conseguimos sair A gente tem que achar as cabras Tem que sair caçando as cabras Nosso objetivo Queimar as cabras Tá, é... Eu abri umas portas lá atrás Volta aqui Ai Caralho, que susto Tá, é... Nossa, quando eu não abri a porta Eu abri... Qual foi que eu abri? Foi essa aqui Essa aqui? Gente, sons estranhos 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 Eu abri acesso Não vou meamentar não Não, não é pra lá, é pra lá. Pra direção daqui Daqui, pra cá Daqui, ó, achei a chave Qual delas? Cova delas? Chave do que? A dega da dega Tá, temos a chave da dega iscra de a dega Se achar, só desbloquear. A gente vai encontrar. É, a gente tem que encontrar um monte de chave, na real. É, dá pra ver a lista de chaves. Dá pra brigar, peta, será? A gente separar e procurar por pista. Tá, eu vou tentar achar, Bega. Eu não sei se quer me separar, não. Você ouviu o som do diabo? Eita, tem um andar de cima. Alguém quer subir comigo? Então, lá atrás também tem um andar de cima. Obrigada. Olha, saem as cabras aqui, o buraco no chão. É, as cabreiras. Elas tão aqui. Correndo pro longo e tem um bagulho no chão, pipoca. Tem pipoquinha no chão? Ah, as cabras foram chamadas pra cá, então. Gente, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Tô subendo, mano, tô subendo. Tô subendo, tô subendo. Vou te mandar uma mensagem muito boa. Bom dia, meu pai me passa todos os dias de manhã. Uma mensagem de floridas, cheias de fotos de paisagens e pássaros poucos. Que os dois do chão tem não alcançado? Que o chão tem não alcançado, tá? Ai, que brilho tá aqui? Demônio, a Unis! Tёмa Embora meses de dois anos de um passo, a uma mensagem e tudo pra não fazer o seu primeiroprochenec. A gente那个 é pra bater, não é verdade? Como você quedas a Zach? Que tá no nosso pc? Gente, cês tem que ter noção do tamanho do popozinho de vocês na porta, mano. Não passa dois, não passa dois, não passa dois. Consciência do tamanho do popo, por favor. Vamos andar debaixo, ela tá no andar de cima. Ela tá aqui. É, vou descer, não é melhor descer? Ah, o Rafa tá sozinho aqui em cima com ela. É, vamos explorar, mano, vamos explorar. Eu vou pro lado de cá, então. Não, pera, ela tava aqui, por que que eu tô vindo pra cá? Não sei, não sei. Achei que eu tava sozinha já. Ai, meu Deus do céu. Pera, que som foi esse? Ai, meu Deus, susto. O que? É o Rafa, eu acho. Eu acho que eu... É o Rafa, não é? É, é, calma, calma. É o demônio ou é o Rafa? Não sei, eu acho que é o demônio, mano. Ou é o Rafa fazendo prank. Ai, mano, cadê o... Cadê o Cellbit? Ai, eu vou entrar, velho. Eu vou entrar, mano. É que ou é o Rafa ou é o demônio, ou é os dois. Não é, não é o Rafa. Não é. Tem um nem o outro. Se pá, não é um nem o outro. Ah, não tem nada aqui. Tá uma coruja, sei lá. Eu acho que tá nessa porta aqui. É, essa porta aqui que eu... Abre aí, mano. Vamos morar. Mano, é o Rafa, certeza. Ele tava dentro desse quarto aí. Ai, velho, calma. Um, dois... O cara tava na banheiro. Não. Tá tumando na banheira, mano. Eu tava comendo pra caralho lá fora. Cheio de lama. Se acha que eu quero tomar um banhozinho esperando? Não é possível. Mano, pelo amor de Deus. Eu encarando o diabo e o cara tomando um banho na banheira, mano. Ai gente, tipo. Um, dois, três, abre a porta. Boa noite, Lings. Na moral, ela tava caminhando aqui no corredor, mano. Eu botei a cara no corredor. Ela tá ali, ela tá ali. Ai, caralho. Susa, postura dela tão fudida, tadinha. Será que é a Ana mesmo, mulher? Ela dá susa? Eu acho que não, mano. Não encosta nela, não. Que foi? Ela tá atacando. Ela tá usando aquele vestido de carne da Lady Gaga. Mano, muito legal. Nossa, é mesmo. É real. Moça. Mas ela não deixa a gente passar. Ela é corcunda igual eu. Ela tá estendendo a mão aí, mano. Espera o que ela falou. Gol! 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 Cadê? Ali! A gente vai ter que ir na volta! Puta que pariu, irmão. Mano, eu tô só correndo, velho. Corre! Corre, eu tô seguindo o self. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra algum lugar. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Não, mas tem barulho daqui também, velho. Relaxa, eu vou fazer um sanduíche pra nós. Tem um medkit, viu? A gente tem barra de vida? Cris, você tá carregando o medkit, viu? Cadê minha gasolina, velho? Eu dropei minha gasolina. Tá na sua mão, tá na sua mão, tem uma na sua mão. Tá na sua mão. Sim, claro. Ok. Sim. Ok. Não. 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 Ok. Vem aqui. Mano, o que vocês tão fazendo? Eu tô sacudindo meu feno. É um ritual, você não entendeu até agora, velho. Aqui abriu. Ai, meu Deus do céu. Eu joguei meu feno no chão, se foda. Bom, rapaziada, eu acho que é onde o demônio que tá que a gente tem que ir, na real, viu? Tá, mas... Ela tá braba. Tá certo disso, porque ela falou pra fugir. Ela disse pra não chegar perto dela, mano. Ele me escapou. Amor de dormir eles são. Não é o nome de um botãozinho. Não é o nome de um botãozinho. Rapaziada, vocês vão ficar aí embaixo mesmo, hein? Tem? Vocês não ficar aqui embaixo mesmo? Ali tem uma escada. Ai, sai, sai, sai! Ai, sai, sai! Tá vindo de algum lugar. Ai! Correndo, gente. Correndo. Ih, tá piscando. Eu não sei notar! Meu Deus do céu! Eu tô te levantando! Eu tô te levantando! Corre! Corre dela! Sai! Volta! Ela tá aqui! Aonde? Ela pegou a Aquino! Eu salvei ele! Que susto! Mano, ela pegou a Aquino! Jogou nas costas dele! Saiu correndo com a Aquino nas costas! Foi horrível! Eu tentei fugir pela porta do porão Ela evocou um pentagrama E chamou um outro demônio! Nossa! Eu fiquei cercada! Tem mais de um! É lá em cima! Aqui é a Dega! Quem tá com a chave da Dega? Pega a Cabra! 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 Como pega? Acho que não precisa dropar nada! Não é? Pega a Cabra! Pega a Cabra! Pega a Cabra! Cabrinha? Vem comigo! A gente tem que empurrar a Cabra! A gente tem que empurrar ela até o ritual! A gente tem que empurrar ela até o ritual! Assusta ela! Aqui! Assusta ela! Assusta ela! Assusta ela pra porta! Vai! Mano! É a mini Cabra! O que? Deixa a carinha até o final! Ela vem aqui! Ela tá indo! Ela pegou! Ela pegou o fundo! Eu peguei! Eu peguei! Cadê ela? Tá! Eu empurrei ela pra fora! Ela veio pra fora! A gente empurrou ela pra... Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Sai! Mano! Você tem que ter consciência de classe! Não parar na porta quando vocês veem o diabo velho! Tris! Oi! Tris! Você pegou a bagulha do sótão, né? Siga-me! Ela tá lá fora! Dá pra ir, Selbit! Mano! Eu acho que ela tá em todos os lugares! Vamos embora! Sobe aqui! Vamos! Tem mais pra lá no clima! Oh! Eu tomei mal de... É, velho! Tris! Lembra que eu tinha comentado com você do susto? É! Não! Aqui! Eu tava do somado! Eu vi aquela luz piscando! Eu vi tudo acontecendo! Abre aí, Tris! Vamos lá! É só apertar E! E! Abre! Não tem mais coisa aqui! Ok! Agora tem que achar a sala de jantar! Que eu to com a chave! Eu acho que é no segundo andar! A sala de jantar... Não! É lá embaixo! É lá embaixo! A sala de jantar é no térreo! O que é isso que eu tive? Vocês curtiram o parkour, mano? Muitos anos... O cara faz parkour, mano? Caralho! Eu não... Eu to... Não sou eu, era a Gabi! Era a Gabi! Ah, tem uma caixa aqui, porra! Tá lá, mano! Tem uma caixa! Aí, ó! É não! Eu tentei fazer o parkour aqui, mas não... É, se você fizer o clássico jump crouch da Cersei, ó... Tris, você vai pular e aí no meio do ar você vai se agachar. Ah, tem um problema! O C não pode estar no toggle, senão não consigo fazer, não. E quando você pula ele levanta. Mas quando você pula ele levanta... Bom, tudo bem, vamos embora. Espera, espera, não assusta, não assusta. Não assusta ela, não assusta ela. É, ela vai comer, ela vai comer, ela vai comer. Ela tá comendo. Ela vai comer. Um momentão esperado. Peguei a porra da cabra, caralho! Boa! É isso! Então aquela cabra que fugiu já era? Não, a gente vai encontrar ela. A gente vai conquistar todas as cabras nós. É, atrás, atrás. Ali na esquerda, esquerda. Eu vou pegar... Pega ali, pega ali, ela vai comer! Pega o feno, pega o feno! Pega ali, pega a outra cabra aqui, ela tá comendo! Pega ali, pega ali. Ela não comeu, ela não comeu. Pega o drip e dropa no chão. Acho que a gente tem que dropar pra ela comer. Será que eu preciso usar o kit médico que eu fui pego? É, eu acabei de ir, eu tô com ele, mano. Como que dropa? Dropa no chão, aperta G, 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 G. Aí ó, vai comer. Aí, pega! Peguei, peguei. Tá na mão, tá na mão. É isso. Tá na mão. Vambora. São delos. São delos. Vão quebrar a cabrinha. Vão queimar a cabrinha. Ô, aqui não. Que cacete é isso? Ai, esse foi o bicho que eu falei que evocou. Ah, esse aqui dá pra queimar, ó. Bora queimar, bora queimar. Boa. Impa o otário, mano. Tá, gente, lembra que eu tinha um kit médico na mão? Foi o que eu tive que usar pra erguer aqui naquela hora que o diabo pegou ele. Quem tiver medkit vai ter que ficar pronto pra resgatar. Boa, boa, boa. Eu vou tacar no fogo, peraí. Quem é a cabra? Quem é a cabra? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Pera, eu ganhei um... Gente. Tá gritando, irmão. Gente. Ela tá vindo. 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 Gente, tem que botar fogo. Tem que botar fogo. Mira, 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 mira. Tô mirando, mano. Tô mirando, mano. Vaza, vaza. Corre, corre. Corre, corre. Ai, mano. Quanto mais a Ana sentir, mais difícil era já acalmar. A luz do trabalho não funciona quando os olhos lá estão vermelhos. Meu Deus do céu. Gente, eu coloquei a cabra no negócio, mas tem que botar fogo de novo. Tem que pegar mais gasosa agora. Qual a chave que tem é a do jantar? Tem que voltar lá agora. Não, a atriz ficou lá com ela, cês tão ligado, né? Ela foi a única que não saiu correndo. É aqui embaixo, de jantar. Aqui tem outra cabra. E tem o demônio! Boa. Tem outra flor também. Aqui tem duas cabras. É, tá. Puta, eu podia ter pegado um feno. Eu vou voltar e ligar a gasolina e vocês pegam essa cabra aqui. Tá, vamo lá pegar feno, Aquino. Vem comigo. Vamo, vamo. Vem eu e você. Vamo lá na... Não, deixa aberto pra gente saber onde foi. Vem, vamo lá na porta da frente pegar aqui, ó. Aqui. Vamo, vamo. Tem um feno aqui, mas eu vou com você pegar outro aqui. Cadê? Aqui tem. Aqui, ó. Deixa eu pegar... Eu largo o kit médico aqui mesmo? Puta. Ah, larga aqui. Tá, eu vou largar aqui. Pronto, pronto, tá aqui. Atriz ficou com o diabo? Tá, vem, vem. Eu não sei onde é de atriz. Vem, vem, vem. Vem. Vai, tô logo atrás. Eita, eu não peguei essa roda. Aí. Ah, eu também não. Pera. Me perdi. Achei. Acho. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Que que foi isso? Que que foi isso? Você ouviu isso? Sim, eu ouvi. Meu Deus. Ah, não. Corre. Corre. Gabi. Ah. Gente, o que rolou? Ela parou. Ela só foi embora. E eu achei a Triss. É. Tá, então vamos lá pegar a cabra. Vamos lá pegar a cabra. Que susto do céu, bicho. Uma nova notícia. Eu sou muito foda e solei a demônia. Outra coisa. Dá pra deixar a cabra e depois ligar a gasolina. Sim, eu deixei. Aquela cabra que tava lá. Que susto do céu, bicho. Eu deixei. Só que não tinha gasosa. Vem, Aquino. Vamos lá pegar. Vamos, vamos. Espera. Eu tô ainda ouvindo ela. Ai! Ai! Corre! É só virar, é só virar. Liga a luz na cara dela. Liga a luz na cara dela. Isso aqui, pariu. Bonita essa arte. Nossa. Olha aqui. Alô, derrubou. Derrubou quem ali? Quem que é? Tem que tá com o kit médico na mão. Tem que tá com o kit médico na mão. Vai lá, vai lá. Pra quê? Pra salvar a pessoa que tá no chão. Não? Ah, eu não tenho. Eu vou pegar lá então, Gabi. Eu peguei a cabra. Eu tô com uma cabra na mão. Manda lá. Vai lá, vai lá. Tá indo pro outro lado da casa. Pode correr lá. Não, calma. Eu não vou sozinha não. Alguém vem comigo. Calma aí, Gabi. Tô achando uma gasolina. Eu pego no céu. Tá maluco? Que eu vou sozinha? Tris. Aí, você tá de gasosa. Show da bola. Vem, vem, vem. Vem aí, irmã gêmea. Opa, fala, meu amigão. Tamo indo botar fogo no diabo. Conseguiram salvar? Na cabra. Vem, vem com a gente. Vem com a gente. Porque a gente precisa de luz pra apontar na ca... Não, ele se salva sozinho. Aí, bota fogo. Ela vai vim. 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 Ela vai, ela vai. Vai! Onde? Cadê? Cadê ela? Mano, vamos fugir logo. Tá levantando do chão? Cadê? Ah, vamos embora. Vamos embora se foda. Na direita, na direita. Ela tá lá do outro lado, Gabi. Ufa. Espera lá. Lá na direita. Ela tá pra trás. Aí, ela tá aí. Ai, então vamos por aqui. Ai, não dá. Aqui a sala de TV tá trancada. Espera, mas ela tá dentro da casa? Eu vi a luzinha dela, dentro da casa. Ela tem luzinha? Aquino, pelo amor de Deus, onde você tava? Aquino, pega uma gasolina. Alguém pega a gasolina. Tem um corredor aqui. Tem um corredor aqui. Tem um corredor. Só trazer a gasolina que eu vou queimar a cabra. Não, eu acho que a do corredor já foi pega, hein. Ele não ouviu, eu acho. Ele não ouviu. Deixa eu ver se tem uma gasosa aqui pro lado de fora. Tem alguém com gasolina aí? Meu Deus, tem alguém me empurrando. Ela! Ela tá vindo! Tá gritando, tá gritando. Não, mas não... Eu irritei ela. Eu irritei ela. Eu irritei muito ela. Tem aqui, tem aqui, tem aqui! Calma, calma. A gente não leu a mensagem... Tem um livrinho ali. Vamos ler juntos. Vem cá. Não, não, não. Tem uma mensagem aqui. Tem uma... A gente já leu essa, a gente já leu essa. Já? Olha o olhinho, olha o olhinho dela, não é? Ali atrás? Não, não. A luz não funciona se tiver vermelho o olho dela. Mas não é o olho, aquela ali é a garganta. Que que é isso? A menina tá muito louca, velho. Tá bebendo o passinho. Ela tá muito louca, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. 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 Meu Deus, eu não consigo te levantar. Por quê? Tem um medkit aqui. Ai, ai, ai. Nossa, tá velhinho, né? Obrigado. Não dá nada. Tá, filho. Vou pegar essa gasosa aqui. Não dá nada. E aí, eu não consigo te levantar. Tô, meu Deus. Eu tava de gasolina na mão. Deixa aqui. Droga aqui. Droga aqui. Droga aqui. Não pegava. Não leva de volta, não. Deixa aqui. Droga aqui. Não pegava. Não leva de volta, não. Tá, eu só vou achar fenda Ai Ela percebeu o nosso Ela tá vindo, é, calma, ela tá vindo Ela tá querendo ver onde ela tá, velho Não, acho que ela não subiu as colinas, não Ela tava pra cá Ela tava aqui Eita, eu vi uma cabra Aqui Tá, ela tá aqui Tem feno? Boa Ah, tem mais aqui Eita, alguém caiu lá dentro da casa É, ô rapaziada Ela derrubou o Aquino lá dentro, mas ela tava acampando o Aquino Eu não consegui salvar ele Acho que foi o Aquino, não sei Aparece Amigo, amiga, não se preocupe Ai, atriz Estou aqui Você viu o medkit em algum lugar? Deixa eu ver se tem aqui na adega Medkit? Tá, não tem na adega também não Então me diz onde tem o medkit O medkit, tá Aquino, traz o medkit Meu Deus do céu, ela pegou o Rafa Tá, eu não tô conseguindo Tris, você tá Você tá Pera Onde tem o medkit? Você consegue ver? Você falou que você conseguia ver É galão Aqui é galão Ah, mano Gente, eu acho que acabaram os medkits Ah, não, acabaram A atriz tá lá embaixo Aquino Aquino Espera, Aquino Aquino Atrás de você, Tris Vai, Aquino Quem caiu? Quem caiu? A gente tava procurando medkit Pra erguer É difícil a situação Eita, que lugar é horroroso Eu peguei a sala de TV Eu peguei a sala de TV Sala de TV, lá embaixo Lá embaixo Dá licença, Tris É, eu não consigo passar também Libera, 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 libera Passa aí, passei, passei A sala de TV é ali embaixo É, eu preciso descer Vai, aqui em cima Tem duas portas Aqui em cima Aqui é o escritório A biblioteca A biblioteca não é isso A biblioteca não é isso A biblioteca é aqui embaixo A biblioteca é aqui embaixo Mas aqui tem duas lá em cima, tem duas lá em cima da biblioteca, ela tem dois andares. Ela tá subindo, ela tá subindo, correndo aí. Não, é aqui. Pra cá. Tem que achar um kit médico, tem que achar um kit médico, deve ter no escritório um. Aqui. Puta merda! Ela tá descendo a escada, gente. Tem telefone vermelho, não tem nenhum kit. Porra. Não tem nenhum kit. Gasolina. Tá sendo muito demônio. Foi mal. Pra que a gente gastou todos os medkits, mano? Talvez. Aaaaaaah. A sala consegue? Você tá com a sala da TV, Selby? Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de tomar no cu. Eu vou pegar o feno pra pegar as cabras. Eu vou pegar o feno pra pegar as cabras. Ah, movem as cabras das gasolinas, vamos rushar isso aqui que senão a gente vai morrer. Esse é o último magic kit, não pode não morrer. Tá, eu tô indo pegar o feno. Usa o bagulho. A luz violeta. Tô levando gasolina, tô levando gasolina. Nossa, eu queria dizer que eu não tive direito de morrer nenhuma vez. Eu não tive direito de morrer nenhuma vez, mano, consumindo todos os medkits e eu não caí uma. O Gabi tá vindo. Onde, onde, onde? Onde, onde? Calma, não gasta só o V ainda. Ela só tá brava, ela só tá brava, mano, que a gente botou mais um. Faltam... Faltam quatro, faltam quatro. É, deixa o galão aqui. Faltam só quatro. Eu vou pegar mais uma... Vem, vem comigo pegar mais uma cabra aqui, mano. Vamo eu e você fazer a missão enquanto o Rafa salva a Tris. Aqui, ó, mata o demônio no chão. Tá, feno tem aqui, ó. Feno tem aqui, um. Tá, você, você vem comigo, mano, pra, pra, pra me ajudar. Se a gente conseguir pegando de uma em uma... Tipo, quando o demônio vindo, nós dois apontamos pra ela e tal. Eu acho que a gente fica mais seguro, assim. Deixa eu ver, tinha alguma cabra aqui dentro? Não. Eu vi uma cabrinha fazendo um... Aqui perto. Aqui, ó, ouvi de novo. Tem mais um medkit aqui! Aqui em cima. Tem mais um medkit, boa. Pega, pega você esse medkit. Aí eu carrego, eu carrego... Aqui, no corredor, no corredor, Gabi. Tá ali a cabra. Ela ou o feno? Ah, tá. Ela, cabra. Ai, tem o demônio também! Aqui e salvem a Tris, mano. Eu vou focar nas cabras. Não, eu também tô focando nas cabras, meu amigão. Gente, gente, pelo amor de Deus, o que rolou? O Aquino vai te salvar, o Aquino vai te verguer. A gente teve nem chance contra a Mina, velho. Não! 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 Meu Deus, não é possível que só eu tô trazendo as cabras, irmão! Tudo sou eu, velho! Ai! Tudo sou eu, velho! Tudo sou eu! Puta que pariu! Tudo sou eu! Ai! Ai! Foi meu headset no meu braço! Nossa, mano, tudo eu! Tudo eu! Tudo eu! Sempre tudo eu! Gabi é a cabra! Gabi, o fogo! Gabi! Já botei três cabras lá! Tem uma gasolina lá? Tem gasolina ainda? Sim, tá pegando fogo lá! Já botei mais uma gasolina também! Novamente! Pô, tem uns três medkits já, velho! Bajicutuco faz tudo, mano! Aquino, vem comigo! Aqui não! Vem comigo! Eu preciso que você carregue um galão de gasosa! Tem um aqui! Tem um aqui dentro! Tem um lá também! Não! Aquele já foi utilizado! Pega esse aí! Pronto! Peguei! E agora eu acho que tem uma cabra... Deixa eu ver! Vamos catar uma cabrinha! Não tem aqui! Eita! Eu acho que vamos embora! Vamos embora! Agora! Nesse momento! Espera! Tá! Tudo vai bem! Tudo bem! Vamos ver se tem... A cabra do porão a gente já pegou, né? Tá! A gente vai ter que subir! A gente vai ter que subir! Não vai ter jeito! A gente vai ter que subir! Tá nos outros andares, sim! Pera! O Rafa caiu! O Rafa caiu! Onde você tinha achado o medkit? Aqui atrás! Ah não! É atriz! É atriz! É atriz! Pera! O Rafa caiu também! O Rafa caiu também! Era aqui? Calma! Eu não tô... Calma! Ah... Minha... Falhou! Mas era aqui no térreo? Aqui! Aqui! Ah não! Não é isso não! Não! É! Eu tinha achado o térreo! Mano! Cadê isso? Ah! 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 Um... Uh! Levantei, levantei, levantei! Tem outro medkit aqui em cima! Exatamente, ilustre! chua! Uh! Nascimento da porta aqui, ó! Eu tô vendo ele! Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó! Vem cá! Reto aqui! Pra direita! Gente, ela tava com os olhos vermelhos! Vá na frente da porta! Vá na frente da porta! No tapete! Queira Na na neném Que a cuca vem pegar O diabo tá pistola Ó, precisa pegar feno, tem uma cabra ali dentro Obrigada Eu tava com um feninho na mão, ah vou pegar um aqui Só mais três, apagado A Gabi tá assombrando o fantasma Pera Tá, boa Tem outra aqui Ô louco, foda Dois medkits na porta Onde você tinha visto? Opa, olha o diabo Calma, calma, calma Não assusta, não assusta, não assusta Não assusta, não assusta Não assusta, não assusta Tem só essa aqui? A Trif caiu de novo A Trif caiu Tem medkits na porta, tem medkits na porta Tá, essa era a única cabra aqui da biblioteca? Tchau 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 Má boa noite. E com acento grave especialmente hoje. Com jogo de demônio que meu dízimo mais importa. Bem sachado. Eu peguei mais um aqui inclusive de desmachada. Ela tá lá na parte de trás. Gente, sai! Ela tá vindo! Sai! 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 Vira pra ela, calma, calma. Fica junto e quando ela se vira, vira pra ela. A gente é mais forte do que essa desgraçada. Meu Deus do céu! Tá aqui, mano. Tá aqui. Eu tô com o Magic Kit na mão. Gente, vocês estão me seguindo em filhinha indiana. Eu tô procurando mais cabra só. Tô ouvindo barulho aí. Ah, o Rafa caiu lá em cima. Tem alguém morrendo ali dentro. Tô com o Magic Kit aqui. Você viu o Magic Kit, meu amigo? Aqui em cima não tem o Magic Kit, mas tem o Magic Kit. Ah, a Tris tem o na mão. A Tris tem o na mão. Tris, você vai cair também se você não usar esse Magic Kit. A mulher tá aqui. Hã? Tá, você tem que usar o Magic Kit. Você abaixa e usa no Rafa. É, eu uso também. É só apertar aí em mim, é só apertar aí em mim. Segura aí em mim. Eu sei, eu sei. É que a mina tá aqui. Eu tô lembrando. Eu tenho que ter um saído. A mina tá aqui, a mina tá aqui. Por favor, me fala que essa live vai virar vídeos sobre o YouTube porque tá entre velho que... Tris aqui, amigo. Pronto. Vambora. Tá, é... Eu tinha visto uma cabra. Eu vou lá pegar ela. Tinha uma cabra no porão, mano. Ah, a gente já pegou a cabra do porão também. Puta que pariu. Gente, os demônios estão ficando mais fortes. Eu tô sem lanterna, bicho. É, então. Tinha uma cabra por aqui, exatamente. Tinha um ceninho aqui. Achei a última. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Tá lá no porão. No porão? Ah, então tava certo. Era no porão mesmo. Tá bem aqui, ó. Vem comer, vem comer, vem. Essa gasolina, não é pra gasolina. Tá com gasolina, Aquino? Aquino? Tem gasolina? Tem gasolina? Tem gasolina? Tá na sua mão? Coloca a gasolina. Pode colocar, pode colocar. Vai, joga. Nossa, mas e a Tris? Precisa de mais dinheiro. Ela tá vindo! Vai, 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 vai. Precisa de gasolina. Vamos pegar a Tris. Peguei a Tris. Não, não. É que médico isso. Não vai, vou fazer isso. Não vai Chingo mais o que é? Nossa, eu não posso pegar a rosa que está caída. Chate-me da mão que eu não estou bem. Tris, é só segurar aí. Rápido, Tris, rápido! Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo, é só segurar aí. Você tem que olhar para mim, você tem que apontar para mim e segurar aí. Mano, eu estou apertando muito ele. Não, não tem que apertar, você tem que segurar. Eu estou fazendo isso, mano. Eu estou fazendo isso. Não, eu morri, pera. Ah, está carregando. Ah não, tá, deu certo, deu certo. Agora foi. Corre, 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 corre. Vamos lá para os meninos. Espera, é... Magic Kit, a gente precisa de mais um para erguer aqui quem caiu. Tá, onde tem Magic Kit, Aquino? Eu acho que o Cellbit sabe. Ele tinha carregado alguns para a porta. Eu encontrei ela, não vai por aí, eu encontrei ela. Queimamos todas? Sim, queimamos todas. Puta, mano, eu estava cheio de Magic Kit lá em cima, velho. Ah, nossa. Espera. Então, tem... A Tris está caída lá dentro. A Tris não, o Aquino está caindo. Mas não, eu não achei Kit. Eu dei um rolezaço. Eita. Eita, meu Satanás... Nossa, que só um estourado da porra. Cheirinho gostoso de churrasco. Vambora! Nossa, que cheirinho gostoso de churrasco. É isso! No game, velho. Vambora! Os reis do game. Nossa, mano. Desbloquearam. Que arra! Modo pesadelo, velho. Caralho, o senhor Vinicius ficou puto, velho. Pode mudar o manto. Ô, louco, nem libei nenhum manto. Fiquei triste agora. Acabou, gente, é isso? Acabou, louco, louco. Liberou uma onda pesadela, mas não sei mais o que. Que isso? Olha, que bicho da hora. Liberou o cultista, mano. Olha! Eu falei no jogo por quê? Eu não sei também, não. Muito bom. É, sem querer. Foi divertido, foi divertido. Mas acho que a moda pesadela é totalmente a mesma coisa. Nossa, o moda pesadelo já deve começar. Pronto. Cagado. Mano, foi menos pior que eu achei que ia ser, na verdade. Não joguei bom. Mano, não joguei bom. Então, uma coisa. Eu que sou ridícula no videogame, ou a amostra tá encarnada comigo? Pode ser sincera. Não sei. Você quer que eu seja sincera? Um pouquinho dos dois, vai. Faltaram habilidades pra fugir no corredor. Mano, ela tava encarnada, velho. Fugir no corredor, é isso? E virar nela a luz também. Tá. A luz só não podia ligar quando ela tava com o olho vermelho. É que, Teresa, eu percebi que toda vez que ela chegava em você, você ligava a lanterna de luz ultravioleta, mas você não ia pra trás, então não adiantava nada. Quer dizer que, Teresa, quando ela vem, você tem que ir caminhando pra trás com a lanterna ligada, entendeu? Daí você consegue fugir. Tá. Aí foi muito bom, foi muito bom. Mano, Gabi, você viu um nível mais de profundidade no gameplay, por isso. Tá, é bom, né? Só aprende na prática. Mano, eu saí da... Teve uma hora que bugou, eu saí da casa, mano. Eu fui expulso da casa, eu saí voando. Teve uma hora no jogo. Depois eu mando o clipe pra vocês verem. Eu tava do lado da Gabi, a Gabi, aqui não tem que pegar a med, e bum, eu saí voando. Ah, sim! Mano, eu tava na divisão do primeiro andar com o segundo, na escada, o Aquino chegou falando, e a voz dele só parou. E aí, mano, eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém. Uma hora que eu tava na entrada, eu peguei o Medikist, falei, deixa ficar parada, e ela... Ai, ai, será que isso é o Medikist? E rastejando o próximo pra porta. Deixa ficar parada, meu amor de Deus. Ela andando, fugindo de mim. Será que eu posso... Será que isso é o Medikist? Três, meu amor de Deus, fica parada, velho! Aí eu consegui finalmente curar ela, ela não viu que eu tava ali, eu curei ela. Ela ficou, ah, nossa, estou de pé. Aí ela foi atacada por todos aqueles demônios que rastejam, e ela fala, ué, não, estou conseguindo me mover. Ela caiu de novo, morreu, ué, morri. Mano, não foi possível, velho. Lá fora, eu lembro, foi... Mano, eu não tava te ouvindo, velho. Tipo, eu não tava vendo você falar, mano, fica parada, fica parada. Eu não tava ouvindo. Eu tava segurando o botão, será que bugou? Nossa! Foi bom, foi legal, gente. Mano, que da hora. Obrigado por terem jogado comigo, gente. Obrigado pelo convite, gente, foi legal. Eu te agradeço também, foi da hora. Peça desculpas aí pela minha larguice. Relaxa. Não, foi divertido. Não teria 10% da graça se não tivesse esses acontecimentos, né? Amo. Boa noite, gente. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.